A ADFIP vai se juntar ao projeto de cooperação técnica da ACD, que tem como objetivo ampliar os atendimentos e levar o padrão de excelência da ACD aos pacientes com deficiência física. Seremos uma única instituição. A ADFIP estará hoje tomando conta de todos os pacientes de poços, dentro dos aspectos da deficiência física e das questões neurológicas. E aí o que nós temos hoje? Uma cooperação técnica, ou seja, a princípio entraremos com o protocolo da ACD em três patologias específicas. Lesão encefálica adquirida, lesão medular e os amputados. Todos os nossos profissionais e os profissionais da ACD serão também novamente capacitados para que esse protocolo seja introduzido dentro da instituição. O Vitor Hugo é um dos assistidos da ADFIP e já recebe diversos atendimentos. Eu danço, faço alongamento ali em cima, eu faço um pouquinho de dever ali também, eu alongo muito também, já fiz slime, já fiz um monte de coisa. Com a parceria entre as instituições, a partir de agosto, os 80 atendidos pela ACD vão se unir aos 263 atendidos na ADFIP. Já vamos iniciar então esse pedido da transferência do convênio que é para a ACD para a ADFIP, senão não há a menor possibilidade da gente atender, porque hoje o convênio que nós temos, a gente não consegue, já não paga todos os gastos da ADFIP. Então realmente a gente precisa estar unindo esses dois convênios aí, para que a gente possa atender com todo mundo. E o bacana de tudo isso é que eu falo que a nossa família agora vai crescer, acolhendo todos os profissionais e pacientes de lá. Acho que hoje a gente se fortalece, todo mundo junto, para construir esse novo ciclo. O local em que hoje funciona a ACD será repassado à ADFIP. A ideia nossa agora é a gente estar pleiteando aquela sede para a ADFIP e aí então realizar o nosso maior sonho, que é ter a nossa sede própria, coisa que a ADFIP ainda não tem, e isso cabe impactando muito a gente em alguns projetos. Estive dando uma olhada, a gente precisa sim fazer uma reforma lá, o piso tem alguns lugares que estão meio estragados, algumas infiltrações, então assim a gente quer, antes de ir para lá, a gente fazer toda a reforma, para que a gente não tenha nenhum paciente na equipe exposta a essa reforma, o pó, a sujeira de reforma. Então a gente quer primeiro reformar, pintar para depois ir.